Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Dr. Eduardo Perlinho, sou diretor clínico aqui da Oralunica e Plants e nós conversamos bastante, geralmente por algum procedimento mais específico. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre tudo que a Oralunica tem a oferecer em um breve resumo. Então a nossa clínica aqui inicialmente sempre passa por um setor de avaliação, onde o paciente vai conversar sobre o raio-x panorâmico e digital, que a gente vai fazer aqui dentro da clínica mesmo, vai traçar todo o planejamento do que ele está buscando. Se ele vai participar aí da etapa cirúrgica, no centro cirúrgico, se vai buscar implantes, enxerto, indiferente de qual procedimento cirúrgico, nós vamos fazer todo o traçado do planejamento, ver a saúde dele em geral, como um todo, para transformar aquele sorriso. Assim como procedimentos mais básicos, mais eletivos, restaurações, tratamento de canal, a parte de prótese, prótese sobre implante, as lentes de contato, que a gente já conversou, e facetas de cerâmica, ou também de resina, é uma opção que fica mais em conta, entrega um alto grau de estética, não aquela durabilidade para a vida inteira, mas já soluciona aí o problema com rapidez, com valor menor, e sem dúvida aí com toda a qualidade que o nosso paciente merece. Então para quem tem dúvida de como transformar o sorriso, de um momento ali que está com autoestima baixa e quer mudar essa rotina, ainda mais agora que estamos voltando aí a retirar as máscaras, estamos com os dias contados aí, agora é o momento para planejar, transformar a vida e começar aí um novo momento, um novo ciclo. A Hora Onig fica aqui na Plínio Brasil Milano, número 358, com estacionamento próprio, com toda a estrutura, que vai deixar você confortável para realizar com qualidade e segurança aquele sonho que você foi aí protelando com essa época da pandemia, agora chegou a hora de transformar ele e começar aí uma nova rotina, uma nova vida aí com sorriso 100%. Vou ficar na guarda de vocês, um grande abraço, fiquem com Deus!